Assim que nós chegamos, nós nos deparamos com aproximadamente um público de 300, 300 e poucas pessoas com bebida à vontade, sem nenhum controle, nem da entrada, nem do consumo da bebida sem a presença de nenhum responsável no local. O responsável pela festa conta que reuniu os amigos na chácara para comemorar o próprio aniversário. É um aniversário, tá? Tudo tranquilo. Eu bebo mesmo, não estou nem aí. Eu pago minhas contas, eu trabalho. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes dessa ação conjunta da Polícia Militar e da Vara da Infância e Juventude. Cada um pode fazer o que é da vida. Cada um faz o que é da vida agora. Assume as consequências, especialmente aquilo que está previsto na lei. distribuir e oferecer bebida alcoólica ou droga a menor é crime. E por isso é preciso que as autoridades atuem. Parece que esse rapaz, inclusive, vai ter que ir respondendo à justiça por essa festa organizada em Campinas. E com isso, olha, a nossa juventude vai sendo levada por um caminho dos mais terríveis. Dos mais terríveis, infelizmente. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes aqui na tela da Band. Agradecendo demais o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia nesta segunda-feira. Ah, hoje é dia 17 de março de 2014. O Brasil, gente, está repleto de assuntos e destaques para você nessa segunda-feira. Além desse baile funk aí fechado. Olha, sinceramente, eu tenho até certeza que muitos pais aí foram pegos de surpresa ontem, viu? Quando chegou lá a fiscalização da Vale da Infância e Juventude, parece que essa festa havia sido organizada pela internet. Confere, ô Felipe Pereira. Pela internet. São aqueles eventos que são criados nas redes sociais, né? E dali em diante se desenrola uma série de coisas. Uma série de coisas. É possível que muita gente aí não tenha relação direta com o uso da droga ou com a distribuição do entorpecente. O fato é que esse tipo de coisa não pode acontecer. E ontem, a nossa repórter Carla Ramin, inclusive, ouviu relatos terríveis, né? Indicando que o local serviria de um encontro entre menores, menores que estavam dispostos a tudo. Quando eu digo tudo aqui, eu não vou expor exatamente o que eu fiquei sabendo. Mas tudo, tudo, tudo pela festa. Até que ponto esses menores podem agir com tanta liberdade, hein? Ah, e os pais desses jovens? Muitos dos pais são ludibriados. O que é esse aí? Resistiu a ação da polícia? Resistiu a ação da polícia? Ah, tentou agredir o policial, mas danou-se, né? Danou-se. Porque tinha gente na vara da Infância e Juventude. Tinha agentes da Polícia Militar. Droga apreendida, bebida encontrada, menores em condição. De risco, o Poder Judiciário agindo, assim como a própria polícia. Eu não sei se esse rapaz aí ficou detido. O fato é que ele vai ter que responder na justiça. Vai ter que responder na justiça. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes aqui na tela da Band. Pode vir comigo. Hoje é segunda-feira. Você pode participar. Estou esperando a sua manifestação no Facebook. facebook.com.br Rodrigo.Salomão.790 Você deixa a sua crítica. Deixa a sua sugestão aqui na tela da Band. Comenta com a gente. Os assuntos em destaque nesta segunda-feira. É rapidinho. Nós vamos para o intervalo comercial. Eu volto já com muito mais. Você não sai daí. Eu volto já com muito mais. 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 Eu volto já com muito mais.